Quando falamos de São Paulo, certamente a Avenida Paulista é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. É aqui onde acontecem eventos culturais, eventos esportivos, atos políticos, festa de réveillon, enfim. Ela é muito diversificada e ela tem uma predominância de escritórios, de residencial, ela tem shopping centers. Então nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês um pouco mais a importância desse núcleo aqui de São Paulo para os escritórios corporativos. O vídeo vai começar logo depois da vinheta. Olá, sou Giancarlo Nicastro, CEO da SILA, uma plataforma de inteligência imobiliária para dados de imóveis comerciais na América Latina. Hoje nós estamos aqui para falar de uma das principais regiões de escritórios do Brasil. Ela mesmo, Avenida Paulista. Se você é paulistano e recebe alguém de fora da cidade, do estado ou até do país, certamente a Paulista estará entre um dos principais roteiros para as pessoas conhecerem. Essa região, ela foi muito importante nas últimas décadas para o desenvolvimento principalmente dos escritórios corporativos. É aqui, ao longo de toda essa extensão, que nós vamos encontrar grandes arranha-céus, modernos e com a melhor arquitetura que tem na América Latina. Segundo o monitoramento da SILA, a região da Paulista, ela não se restringe somente à avenida. Ela passa também um pouco para as suas adjacentes. E dentro desse perímetro que foi traçado, aqui possuem 850 mil metros quadrados de escritórios, divididos em mais de 90 prédios. Até o início de 2021, a região da Paulista era a região que concentrava o maior número de escritórios do estado de São Paulo. Depois de 2021, veio a entrega do Parque da Cidade na Chucrezaidã, outra região muito importante para o mercado de escritórios. Na sequência, vem a Avenida Paulista e depois a grande concentração está no centro da cidade, onde tudo começou. Aqui na altura da consolação, está localizado o edifício com a maior área bruta alocável da região da Paulista. E esse edifício se chama São Luís Gonzaga. Ele está localizado logo atrás de mim e nele, em 22 andares, estão distribuídos 43.500 metros quadrados de área bruta alocável. E como principais ocupantes, existem Caixa Econômica Federal, Regos, que é uma empresa de co-working e espaços flexíveis, e a Danone. Do outro lado da avenida, temos mais um prédio icônico na região da Paulista. É o edifício Evaristo Comolati. Ele tem a sua área praticamente tomada pela WeWork, uma empresa multinacional que oferece espaços compartilhados e co-working. Caminhando ao longo da Avenida Paulista, sentido Paraíso, nós paramos na frente de um prédio icônico. Esse prédio é chamado de Brazilian Financial Center. Ele foi construído em 1977 pelo Banco Real, que o utilizou por muitos anos como sede do banco. Em 2016, ele passou por um retrofit, que também foi uma mudança e deu um ar de modernidade para o prédio. Em 2019, a CNN veio se instalar no Brasil e escolheu o Brazilian Financial Center como sede e estúdio para o seu canal. Porque ao longo da avenida, quem passa consegue ver o logo muito grande e eles usam a Avenida Paulista como cenário para o seu telejornal e para as suas atividades. E uma curiosidade, esse prédio é muito conhecido na indústria do mercado imobiliário, porque ele pertence a um dos maiores fundos imobiliários do mercado, chamado BC Fund. Ele tem 25% desse prédio e o restante dos proprietários, Brasil Plural e Brookfield Properties. Uma das características que atraem muitos inquilinos para a região da Paulista é a sua vocação multiuso. É aqui que a gente tem o famoso cinema Belas Artes, temos o Espaço Itaú e temos também o teatro localizado no edifício Gazeta, um edifício muito famoso na cidade de São Paulo. Essa região também traz outras opções de cultura e lazer. Aqui está localizado o Parque Trianon e atrás de mim, como vocês podem ver, está localizado o MASP. O MASP é um cartão postal da cidade e ele chama atenção pela sua arquitetura e o seu vão livre de 70 metros quadrados. Eles utilizam esse vão para fazer experiências, feiras, tudo que é possível ligado à cultura, ligado ao lazer. E para vocês terem uma noção da importância do MASP para a cidade de São Paulo e para o Brasil, logo atrás de mim, ali na esquina, está localizado a expansão do museu. Lá está sendo construído um prédio de 14 andares que está previsto para ser entregue em 2024. Esse prédio vai concentrar lojas, restaurantes, galerias, exposições, enfim. A vocação multiuso também pode ser vista nesse empreendimento que está logo atrás de mim, que é a Torre Matarazzo. Nesse complexo, ele possui um prédio de escritórios corporativos e um shopping center, chamado Cidade São Paulo. Ele foi entregue em 2016, foi adquirido pela Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, onde tem como inquilino o próprio Banco do Brasil. Aliás, o shopping Cidade São Paulo é um entre os seis shoppings que a Avenida Paulista possui ao longo dos dois quilômetros de extensão. Quase em frente ao shopping Cidade São Paulo, do outro lado da avenida, nós temos aqui alguns prédios icônicos que se destacam na região, como, por exemplo, o Citicorp, que é um prédio que abriga, desde a sua entrega, a sede do Citibank. E uma coisa que chama atenção, esse prédio foi entregue em 1982, ou seja, completa esse ano 40 anos de existência e continua com uma arquitetura moderna. Ele não ficou para trás ao longo do tempo e possui características de empreendimento de altíssimo padrão, de acordo com as classificações da Sila. Muro com muro com esse prédio, nós temos também o João Salém, que é um prédio que também chama a sua atenção pela arquitetura diferenciada. E, na sequência, a gente tem o J. Safra Corporate, que foi entregue recentemente, agora em 2019, e possui como um dos principais inquilinos a Q Saúde. Caminhando ao longo da avenida, no sentido Paraíso, nós deparamos com um prédio muito legal, que é o prédio Santa Catarina. Esse prédio, que parece que tem um anel no meio, foi projetado para dedicar a parte de baixo para um hospital e a parte de cima para escritórios corporativos. E bem próximo a esse edifício está o Sesc Paulista, que lá possui um mirante muito interessante e é lá que nós vamos finalizar a matéria de hoje. Nós subimos aqui no mirante do Sesc Paulista, onde nós fomos privilegiados com essa vista aqui maravilhosa, que vocês podem ver todos os prédios no qual passamos e muito mais. E se vocês querem mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal e colocar aqui nos comentários quais regiões vocês gostariam que a Sila visitasse para você. Obrigado.